Alguns pais são tão perfeccionistas, tão exigentes e tão ignorantes, que quando o filho tira nota 4, eles brigam, colocam de castigo, às vezes até aplicam a disciplina de forma errada. E quando os filhos tiram nota 9 ou 10, em vez de o pai e a mãe dizer parabéns filho, vamos celebrar, vamos chupar um sorvete, que bom que você superou, você venceu. Não, o pai diz, você não fez mais do que sua obrigação. Você não faz nada na vida. Você não fez mais do que sua obrigação. Esse pai não tem noção do mal que está fazendo para esta filha, do mal que está fazendo para este filho. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um devocional desta maratona com o tema Pais Curados. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 15, verso 25. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Aqui nós estamos lendo sobre a parábola do filho pródigo, quando o filho que saiu, se rebelou, arrependido, voltou para casa, o pai foi ao seu encontro e o abraçou, o beijou, o perdoou e trouxe para casa, celebrando a sua volta. Ontem, no devocional, eu falei sobre o que pode comprometer o processo de educação dos filhos. Eu falei sobre pais ausentes, pais protetores, pais agressivos, ou seja, as falhas do pai podem comprometer o processo de educação dos filhos. Hoje, eu quero falar sobre mais uma razão, mais um problema que pode comprometer o processo de educação dos filhos. Necessidades não satisfeitas. Necessidades não supridas. John Drescher, ele diz que existem pelo menos sete necessidades básicas para a criança em crescimento. Na verdade, é para todos nós, através da vida. Sete necessidades básicas para a criança em crescimento ou para todos nós, através da vida. Primeira necessidade, a necessidade de significado. Toda criança tem esta necessidade de significado. Segundo, necessidade de segurança. Isto mesmo, as crianças, os adolescentes, os nossos filhos jovens, têm esta necessidade de segurança. O lar precisa ser um porto seguro para os nossos filhos. O lar precisa ser o melhor lugar do mundo para os nossos filhos. O lar precisa ser o lugar onde a menina se sente segura. O menino se sente seguro. Os nossos filhos se sentem seguros. O lar precisa ser um refúgio para as pressões e tensões da vida para os nossos filhos. Então, os nossos filhos têm necessidade de significado, têm necessidade de segurança, têm necessidade de amor. Todos nós nascemos com fome de ser amado e com fome de amar. Esta é uma necessidade básica de todo ser humano. Por isso que nós não podemos jamais deixar de expressar o nosso amor para os nossos filhos. É necessário que esse amor que nós, pais, sentimos pelos nossos filhos seja expressado, seja demonstrado, seja manifestado. Os nossos filhos têm necessidade de amor. Os nossos filhos têm necessidade de aceitação. Não ser aceito ou ser rejeitado, ser rejeitada, abre na alma do filho, da filha, um buraco. Abre na alma do filho, abre na alma da filha, um buraco. Provoca uma ferida emocional. Gente, a rejeição provoca uma ferida emocional. Os nossos filhos têm necessidade de aceitação. Seja alto, seja baixo, seja branco, negro, seja ruivo, seja loiro, tenha um cabelo liso ou não. Não importa, tenha uma deficiência física ou não. Os nossos filhos precisam de aceitação como eles foram feitos, criados por Deus. Então, necessidade de significado, eles têm necessidade de segurança, de amor, aceitação. Os nossos filhos têm necessidade de louvor, de elogio. Sabe, palavras de afirmação. Quando os filhos erram, precisam ser corrigidos, precisam ser disciplinados, precisam ser instruídos. Agora, quando os nossos filhos acertam, eles precisam ser aplaudidos, eles precisam ser elogiados, eles precisam ser louvados. Os nossos filhos, na verdade, todos nós temos esta necessidade. Alguns pais são tão perfeccionistas, tão exigentes e tão ignorantes, que quando o filho tira nota 4, eles brigam, colocam de castigo. Às vezes, até aplicam a disciplina de forma errada. E quando os filhos tiram nota 9 ou 10, em vez de o pai e a mãe dizer, parabéns, filho, vamos celebrar, vamos chupar um sorvete. Que bom que você superou, você venceu. Não. O pai diz, você não fez mais do que sua obrigação. Você não faz nada da vida. Você não fez mais do que sua obrigação. Esse pai não tem noção do mal que está fazendo para esta filha, do mal que está fazendo para este filho. Preste atenção. Quando os nossos filhos erram, eles devem ser corrigidos. Mas quando os nossos filhos acertam, eles devem ser louvados, aplaudidos, reconhecidos. Você elogia seus filhos? Você aplaude os seus filhos quando eles acertam, quando eles avançam, quando eles progrindem, quando eles crescem em alguma área? Os nossos filhos têm necessidade de louvor. Os nossos filhos têm necessidade de disciplina. Sim, é necessário disciplinar. Vou repetir o que eu já disse por diversas vezes. Excesso de carinho, sem disciplina, vai criar, gerar, vai produzir um delinquente. Então, excesso de carinho, superproteção, sem limite, sem disciplina, é igual à delinquência. Os nossos filhos têm necessidade de disciplina. E os nossos filhos têm necessidade de Deus. Os nossos filhos têm necessidade de Deus. O que na sua casa lembra Deus? O que na hora do almoço lembra Deus? O que no jantar lembra Deus? Ao deitar-se, o que é que lembra Deus? Aí na sua casa, ao levantar, o que lembra Deus? Em você, o que há em você que lembra Deus para os seus filhos? Os nossos filhos precisam de Deus. Precisam amar a Deus através de nós. Conhecer a Deus através de nós. Eles precisam conhecer a vontade de Deus estudando a Bíblia conosco. Isso acontece na sua casa. Você tem dado aos seus filhos senso de significado, segurança, amor, aceitação, louvor, disciplina. Você tem mostrado, ensinado sobre Deus aos seus filhos. Quando essas necessidades não são satisfeitas, o amadurecimento é prejudicado e frequentemente surgem problemas. Quando essas necessidades não são satisfeitas, essa criança cresce e se torna um adulto problemático. Por isso, não pode faltar suprimento para a necessidade significado, segurança, amor, aceitação, louvor, disciplina. E não pode faltar Deus na vida dos nossos filhos. Nós vamos orar. Antes, porém, de orar, eu quero que você leve muito a sério aquilo que eu estou compartilhando com você. Porque eu creio que quando nós, pais, fazemos um trabalho bem feito em casa, nós não estamos apenas contribuindo para uma boa educação dos nossos filhos. Nós estamos investindo nos nossos netos, nos nossos bisnetos, na próxima geração. Isso porque os nossos filhos têm que ser melhor do que nós. Nossos netos têm que ser melhor do que os nossos filhos. E assim, esse ensino, essa instrução, esse discipulado tem que ser geracional. Pare, reflita e mude se for necessário. Vamos orar? Hoje eu quero orar pelo Júnior. E você? Coloca aqui embaixo. Os filhos têm necessidade de aceitação. Aceite o seu filho com as limitações, com o seu temperamento, com o seu perfil de personalidade. E ajude ele a se tornar aquilo que em Deus ele foi criado para ser. Seja um pai que inspira seus filhos. Coloca o nome agora do pai aqui, que você vai orar por ele. Coloca o nome. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Por esse tempo precioso. Por esse tempo de ministração, de instrução, de ensino. Pai, eu quero crer que vai estar começando na casa de cada pessoa aonde esta ministração está chegando. Uma revolução do amor. Uma revolução da graça. Uma revolução da misericórdia. Uma revolução do Espírito Santo. Trazendo cura, libertação, restauração e mudança. Toca nesse pai. Toca nesta mãe. Toca nesta família. Toca nos filhos também. Quantos pais, quantas mães têm procurado ajuda, Muda, dizendo que os filhos estão rebeldes, está difícil. Dá graça a estes pais. Muda. Converte o coração dos filhos. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. E o teu nome vai ser glorificado. E o teu nome vai ser exaltado. E o teu nome vai ser bendito para sempre. Pai, eu rogo. Eu clamo. Eu peço. Por cada pai desta nação. Por cada pai desta nação. Pais que precisam ser sacerdotes, líderes, profetas da sua casa. Eu oro pelo Júnior. Júnior casado com a Filó. Eu oro pelo Júnior, pai do Tiago e do Arthur. Esse pai que tem feito um bom trabalho com os filhos. Pais que tem uma família maravilhosa. Que sobre o Júnior, a Filó, o Arthur, o Tiago, esteja a tua bênção. Aonde quer que o Júnior esteja, dirije os seus passos. Guia no caminho da verdade, da justiça, da retidão. Protege a mente, o coração, a alma. Protege o casamento, protege os filhos. Pai, a tua bênção sobre o Júnior. E eu oro agora. Por cada pai cujo nome está escrito aqui na descrição deste vídeo. Aonde houver um pai. Aonde houver uma mãe. Ah, Senhor. Guarda, protege, livra, sustenta, cura, liberta. E que cada pai que está me assistindo agora, dentro de poucos dias, tenha um milagre para contar. Eu peço que seja assim. No nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. O meu desejo é que a sua casa seja uma extensão do céu. O meu desejo é que a sua casa seja um pedaço do céu. Se você precisa de ajuda no seu casamento, conhece alguém que precisa, eu vou deixar aqui um WhatsApp, que é 11997540432, para você entrar em contato e se inscrever para o SOS Casamento Presencial. Olha, não perca o devocional de amanhã. Repete comigo assim. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus.